Fala aí rapaziada, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera do vídeo de hoje já dá o look que eu tô trazendo, mano Já dá uma olhadinha aí, mano, ó, ó, calma, calma, calma Então vamos dar calma aqui Do vídeo de hoje eu tô trazendo a gameplay com a nova deserta, aquela desertiga lá que chegou a deserta de serpente, mano A galera tava pedindo e eu, ah, mano, vocês pedem aí, eu vou fazer Então, moleque, calma, tô saindo do Flamengo aqui, mano Pera, ah, mano, deu não Ó, tô aqui na conta mod review, vamos lá jogar, entrei num naviozinho aqui só de pistola E o moleque aqui tá pegando de... Eita, poxa, que pinada cabulosa eu dei aqui no moleque Já tem um moleque costa aqui? Tem? Tem, não Vem costa não, moleque, vem costa não, tu vai tomar bala também Os caralho já tão prestando esse sonho, sou eu na mod review, mano Toma aí, bota a cara de novo lá Eita, mano, não, mano, de lado, não, mano, espera Mano, espera eu virar, leque Ah, dei, mano, PC, trava não, PC, ó Toma, eu dei, mano, eu dei na benção do queixo aqui no moleque ali, vai Caraca, mano, as pinadas que eu tô dando de pistola, cara As pinadas que eu tô até com vergonha, para, mano Olha aí, não Vou jogar sério, ligar o moto para aí agora, bora Ó, toma, toma na benção do queixo pra tu nunca mais esquecer Muito obrigado pelo kill, volta em ser, papangu Chega, mais outro aqui Tome Eu tô, eu falei o quê? Eu falei que eu ia ligar o moto para aí, bora Vem Cadê o moleque? Aparece lá Cadê, mano? Esse moleque tá só indo na faca, mano Só indo na faca Calma aí, vem, leque Vem, vem, vem não Vem não, que eu tô pinando demais Eu tô brincando, leque Vem não, leque Tô pinando demais, cê é louco Eu dei no queixo do moleque Dei no queixo do moleque Atirar só no corpo para finalizar Eu falei o quê? Nem no corpo eu tô acertando Toma! Toma esse rarada aí, meu irmão Toma esse rarada aí Caiu o retrato em casa Eita, se eu desse um jump, mano, para Ah, aí tu quer vir na faca Tu quer vir na faca Vem Vem, vem, monstro Vem, aquele outro na faca Vem Vem, vem cá Não, não, não Não, não, não Não, mano 74 dessa desgraça Salva aí, mano Salva pro FPS Ler Ele tá pedindo aí, mano É nóis, tamo junto Eita, pinada Pinada Toma Toma Não, mano Olha pra trás, não Não, 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 não Toma aí, meu parceiro Muito obrigado pelo que volta e sempre Vem aqui já Toma aí Vem aqui Bota a cara Não, mano Se escura atrás da caixa Ninguém viu, não, não, não Calma Beleza, pegamos aqui Ou pegamos outra Boa, leque Ah, não Aí já deu pra Eu pensei que ia ficar mais ruim do que eu tava Mano, já chegou o cara ali de mouse amarelo Mouse em manteiga O cara já tá derrubando tudo ali Vamos com calma, leque Vamos com calma Toma Eita, poxa Tá, poxa Essa desertinho tá emacumada Foi só um tiro no moleque O moleque morreu Tá emacumando esse negócio aqui Eita, mano Vamos passar a faca nesse, moleque Vamos passar a faca nesse, moleque Vamos não Vamos nesse, vai Toma a facada, meu parceiro Toma na benção do queixo Eu nunca mais esqueci Eita, mano Olha o cara vindo de faca aqui Toma Toma, outra facada Batendo em frente, meu irmão Aqui é cabra da peste, meu irmão Tô com a peixeira na mão Aqui é só peixeirada na benção do queixo Ó, toma Toma, leque Ah, mano Eu tirei esse cara aí Deu hemorragia interna Celebral, moleque Eu tirei o HP desse cara Todinho, não matou Toma, parceiro Muito obrigado pelo que volta e sempre Ó, o cara lá Ó, toma Muito obrigado pelo que volta e sempre Vim Desce Desce Vim Uh Vim, vim Ah, não, monstro Calma, eu tava brincando, pá Eu tava brincando O cara veio vir na série Isso ali, mano E me mata Oxe, eu tava brincando, leque Relaxa aí Toma Ah, eu era pra ter vídeo na faca Faca nesse, moleque Faca nesse, moleque Vim, vem, vem Vai tomar facada Vai tomar facada Vai tomar facada Eu falei o que, meu irmão Eu falei o que Eu ando com a peixeira na mão Sou o cabo da peste Sai do meio que eu tô passando É isso, moleque Ah, mano Eu ia puxar ele pra peixeirada O cara não deixou ali, mano Pô, faz isso não Vem Vem Rapaziada Ó, esse vídeo vai ficar meio curtir, mano Mas é porque é gameplay de pistola, tá ligado Então é gameplay rápida aí Se eu for trazer Mano, vem 12 minutos de pistola Eu acho que não tem graça não, tá ligado Mas toma Na benção do que Pra tu nunca mais esquecer Toma, parceiro Muito obrigado pelo que Volta, toma Muito obrigado pelo que Volta em sempre Pula na gola do moleque Não, mano Eu ia pular na gola do moleque Ia dar uma peixeirada agora, moleque Eu voar só as banha As banha não As carnes Vai, dá a caralinha, mano Deu não Eita desgraça Pinei tudo Vem Vem, vem Monstro Não, não, não Não, mano Para o meu kill O cava da peste agora ficou triste Rapaziada 10 kills Pra acabar a gameplay aí, mano Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar Tá ligado Que fortalece o canal O cara Mano, passou a faca Não Mas é isso aí, rapaziada Falou Fui E valeu 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 Tchau.